Eu vou Eu vou Eu vou Oi, seu voo? Claro que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu também vou Hello pessoal, eu vou Você vai? Eu vou Eu também vou Eu vou Ah, eu vou também Eu vou Eu vou Eu vou Claro que eu vou, né gente? Na verdade, eu já estou Eu vou Eu vou Nós vamos Nós vamos Eu vou Vejo vocês lá Eu vou